Muito boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, meus amigos. Com grande satisfação que a gente dá início a esse encontro com o produtor Paulo Branco. Esse é um evento realizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil e organizado pela Associação do Audiovisual. Antes de mais nada, a gente tem a obrigação de agradecer a gentileza e a disponibilidade do Paulo Branco. Ele é um profissional de múltiplas atividades. Ele é produtor, ele é um importante distribuidor, ele tem salas de cinema. Isso só no campo cinematográfico, ele tem outras atividades além dessas. E ele tem sido convidado a vir ao Brasil para eventos que aqui acontecem seguidas vezes, muitas vezes. E o fato dele poder ter querido, na verdade, atender ao nosso convite nos deixa muito felizes. E temos muito a agradecer a ele essa oportunidade de passar menos de um décimo dos filmes que ele já produziu na vida. A contabilidade desses filmes é tão grande que é difícil de mesurar. As nossas pesquisas, a gente conseguiu identificar 240, 250 filmes. Ele mesmo diz que deve estar por volta de 300, mas ele também tem dificuldade nessa quantificação. Ele está aqui com uma disponibilidade. A gente estava ontem em Brasília, anteontem no Rio, e segunda-feira ele já vai embora cuidados a fazer isso dele. Então, é uma excepcionalidade essa possibilidade. Queria agradecer também ao Pedro Maciel Guimarães, autor do texto que está no catálogo, e um estudioso da filmografia do Manaus de Oliveira, um estudioso do cinema português, que também muito gentilmente veio compartilhar seus conhecimentos conosco nesse evento. O Beto Tibiriçá, que é curador do evento junto comigo, foi fundamental na viabilização do evento e da vinda do Paulo Branco. O Beto é coprodutor de filmes com o Paulo Branco. Então, tinha ali uma relação profissional e de amizade muito grande que contribuiu decisivamente para viabilizar o evento e a vinda do Paulo. Bom, isso posto, eu devo também agradecer a equipe, a gigantesca equipe de produção desse evento, constituída por duas pessoas, uma é o Felipe Diniz, outra é a Claire, que está ali no fundo também. Obrigado pela dedicação deles. E a gente tem uma dinâmica aqui, o Pedro vai fazer uma introdução, ele que é o nosso estudioso e especialista. Depois aqui a gente vai conversar um pouquinho com o Paulo e depois abrimos para a participação de vocês. Então, Pedro, a palavra está com você. Obrigado, Chiquinho. Eu queria agradecer primeiramente o convite da mostra. Quando o Chiquinho me pediu o texto para o catálogo e a participação no debate, eu não hesitei, apesar de ter mil outras coisas para fazer, mas eu fiz questão de participar, de estar aqui, de escrever o texto e de estar aqui, porque eu acho que é uma coisa muito importante da gente tentar pensar o cinema de uma maneira expandida, pensar a colaboração cinematográfica de uma maneira ampla e tentar procurar saber como que os filmes são feitos e como que existe ali uma relação de colaboração simbólica e prática que se colocam em marcha dentro da criação dos filmes e que são determinantes para a criação desses filmes e para a definição da forma desses filmes. Eu, enquanto pesquisador, professor e crítico, eu tenho um apreço muito grande por essa entrada na pesquisa cinematográfica que é tentar entender como que esse diretor, principalmente, como é que esse autor do filme, o diretor roteirista na maioria das vezes, como é que essa sensibilidade se coloca em confrontação com outras sensibilidades. Obviamente, todo mundo sabe que o cinema é uma arte coletiva. Então, eu tenho um interesse especial em saber como é que o diretor se confronta com essas pessoas que fazem parte da sua equipe e como é que essa definição dessa forma do filme vai se dar através desse movimento bilateral. Como é que o diretor influencia na obra desses colaboradores e como é que esses colaboradores influenciam na criação do filme. Então, para um estudo que eu desenvolvi um pouco mais amplo e que demorou uns 4, 5 anos da minha pesquisa, que deu origem a uma tese de doutorado e depois a um livro, eu tentei justamente pegar como que o processo colaborativo do Manuel de Oliveira influencia na definição da forma e do conteúdo desses filmes. Ou seja, eu peguei 5, 4 colaboradores com que o Manuel tem hábito de trabalhar, ele sempre trabalha com as mesmas pessoas, e eu tentei saber como é que ele cria em parceria com um diretor de fotografia, com uma montadora, com um ator e com uma escritora, que não é necessariamente a roteirista dos filmes dele, mas que é uma mulher que escreve histórias para que ele adapta. Então, nesse percurso foi que eu me deparei com a figura do Paulo Branco, obviamente por ser o produtor do Manuel de Oliveira por muito tempo, e eu tive essa vontade de escrever um capítulo dessa tese, desse livro, em cima dessa colaboração entre produtor e diretor. Infelizmente, não tive tempo hábil nem meios para se fazer isso, mas é alguma coisa que ficou, vocês veem que ficou para mim desde então, e aí o convite do Chiquinho para mim caiu ali como uma possibilidade de complementação dessa reflexão que eu já vinha fazendo há um tempo. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas datas e alguns pontos do percurso do Paulo Branco para a gente tentar entender como que ele se transforma, à medida que a carreira dele evolui, e eu peguei três pontos, três momentos que eu acho que são essenciais para a gente tentar entender como que a carreira do Paulo Branco se desenvolve e como é que a carreira do Paulo Branco se liga a diversos autores, não só do cinema português, como também do cinema europeu de uma maneira em geral. Essa primeira, a primeira data que eu vou colocar aqui, na verdade, é uma data, é a data da estreia de um filme chamado Amor de Perdição, dirigido pelo Manuel de Oliveira em 1978, só que a data que eu vou querer chamar a atenção é a data de 1979, que é a estreia do filme Amor de Perdição, num cinema na França, em Paris, chamado Action Republic, que era um cinema programado pelo Paulo Branco. Quando esse filme estreia na França, ele vem carregado de todo o lado pejorativo que a gente pode imaginar que um filme possa trazer consigo, porque o filme foi muito mal recebido, quando ele foi transmitido pela TV, na verdade, em Portugal. Ele foi feito uma versão para a TV e depois uma outra versão para o cinema, que estreou nessa sala na França em 1979. E quando os críticos franceses, entre eles o Sérgio Danei, viu esse filme, para ele foi quase que uma iluminação. O Sérgio Danei vai chamar a atenção para esse filme, que eu imagino que, não sei se vocês conheçam, mas que é, na minha opinião, uma das coisas mais lindas e mais completas que já se fez em cima de um livro, em cima de uma obra literária, que é uma adaptação quase que literal do romance do Camilo Castelo Branco. O Manuel vai transpor em 4 horas e 20. Eu acho até que a série que passou na televisão era um pouco mais longa, mas, enfim, o filme estreia com 4 horas e 20. E é, eu já tive o trabalho de fazer isso, a gente consegue acompanhar o filme tendo o romance nas mãos. E aí a gente vê como foi o trabalho do Manuel de não só tentar criar equivalentes para a letra do Camilo, mas de transpor integralmente o que o Camilo escreveu para o filme. Então, assim, o filme foi mal recebido em Portugal, ele teve uma repercussão negativa em Portugal, e quando ele estreia na França, os críticos franceses saúdam o filme, o cair do cinema chega a dar uma capa para o filme, na edição de junho de 1979, e aí vários outros jornais fizeram artigos elogiosos sobre esse filme, entre eles o Le Monde e o Liberation, e aí, sim, foi uma das primeiras portas a serem abertas para o cinema português, não só para o cinema português, mas para o cinema do Manuel de Oliveira e para a figura do Paulo Branco, nessa penetração que ele viria a ter mais tarde na França. Outros filmes se seguiram, também com uma repercussão muito boa, entre eles o Francisca, que é um filme de 81, e o Sapato de Cetim, que é a segunda data, que eu vou colocar aqui como uma data importante para a obra tanto do Manuel quanto do Paulo Branco, que foi esse filme de encomenda, feito em 1985 pelo Ministério da Cultura Francesa, para comemorar, se não me engano, são os 50 anos da morte. Não? Não é um filme de encomenda? Bom, depois ele conta o lado B da história. Então, pelo que eu sabia do Sapato de Cetim, teria sido uma encomenda do Ministério da Cultura Francesa, do Jacques Lang, para... Então, já conto de uma vez. Não é porque... Vamos lá ver. Nós fizemos o... A minha primeira colaboração com o Manuel, com o Porto, foi o Francisca. E, ao mesmo tempo, eu também produzi o João César Monteiro, o João Boteiro e outros filmes, o Raul Luiz e isso tudo. Mas a minha primeira colaboração com ele, depois da estreia do Amor de Presidição, isto tem completamente... Eu não produzi o Amor de Presidição, eu apenas sabia que o filme tinha tido uma péssima receção em Portugal, e eu quis ver o filme, inclusive nessa sessão em que o filme, pela primeira vez, estava uma grande, grande pintora portuguesa, a Maria Helena Vieira da Silva, e o filme... Eu fiquei absolutamente fascinado e estreiei o filme em Portugal, em França. E isso mudou, realmente, toda a... Se quiser, a relação que Portugal tinha com o Manuel de Oliveira, que, na altura, era considerado já estar na fase completamente descendente, senil mesmo, quando o filme tinha passado na televisão, arrumado, velho, tudo isso. Bom, e eu, quando começo a produzir, portanto, o Manuel vem ter comigo e perguntou-me se eu queria ser o seu produtor. E o Francisco nasceu assim, é o texto... Ele tinha outro projeto, mas não nos entendemos com o escritor que tinha escrito essa obra. e, numa conversa que tive com ele, lembrámos-nos do Fanny Ewan, da Agostina Bessa Luís, que é uma grande escritora portuguesa, e ele adaptou essa obra, inclusivamente, que está ligada ao Camilo Castelo Branco, porque um dos personagens é o próprio Camilo Castelo Branco, que é uma história, quer dizer, que se passou com o próprio Camilo Castelo Branco, que era, como sabem, aquele escritor do século XIX, que tinha escrito uma opção. O Francisco, quando estreia em França, tem uma enorme receção, também, ao nível da crítica. Na altura, curiosamente, os números, ninguém conheceu os números das estreias dos filmes no cinema, o que facilitava muito as coisas, por um lado, porque os filmes não eram julgados pela sua reação imediata ao nível do público, mas nos não muitos espectadores que viram o filme, na altura, estavam, realmente, todos os grandes nomes franceses, não só da crítica, como escritores, como cineastas, como tudo. Pronto, e o filme teve uma aura absolutamente impressionante. Ele tinha sido recusado na competição de Cannes, mas tinha feito um triunfo na quinzena dos realizadores. E, nessa altura, eu comecei a minha carreira com, por acaso, com um encontro com o Frédéric Mitterrand, que, posteriormente, depois foi ministro, agora há pouco tempo, mas tinha uma sala de cinema em Paris. E o Frédéric Mitterrand veio ter comigo e disse-me, olha, a França, através do meu tio, que era o Presidente da República, o François Mitterrand, gostaria muito, o François Mitterrand não era o Jacques Lang, nem nada, era realmente o François, gostaria muito que a França, se houvesse um projeto, do Manoel de Oliveira, que tivesse a ver com a França, que se poderia arranjar algum financiamento. Mas não foi uma encomenda, foi assim, foi um desafio a dizer que, realmente, se poderia encontrar uma coprodução. Bom, o problema número um é que o Manoel de Oliveira, para simplificar as coisas, foi escolher quem? Um autor que, na altura, que era absolutamente, se quiser, pelo poder político, posto de parte, porque era um autor de direita, que era o Paulo Clodel. Isto devia-se em pleno ascensão ao poder da esquerda em França, em 81, 82, e quando ele escolhe o Paulo Clodel, ainda por cima, o Sapato de Cedim, que é uma peça que não é muito, quer dizer, amada em França, sobretudo, pelo público em geral, é realmente, o Clodel é um grande escritor, é extraordinário, o Sapato de Cedim, até há uma célebre frase do Coquetó, que diz, ainda bem, que não há o par, quer dizer, que só há um sapato, é uma célebre parte, não é? Pronto, até para perceberem qual é a relação da França em relação ao Sapato de Cedim. Quando ele escolhe o Coquetó, eu disse, ai meu Deus, e agora? E quando o Jacques Lang soube através que era o Sapato de Cedim, ficou, realmente não, fez tudo para que o fio não existisse, foi exatamente o contrário, tudo. Portanto, o que ele fez foi, ok, a gente, a França não pode pôr mais de 50% do financiamento, e nós, Ministério da Cultura, não podemos pôr mais de 50% da parte francesa, quer dizer, você tem 25%, até o máximo, limite, que era muito pouco, porque o Manuel queria fazer as sete horas, não é? Não queria fazer, portanto. E então, depois aí começou toda uma série de aventuras que foram absolutamente fabulosas e que acabou com o Solia de Satan em França e o Jacques Lang depois de servir-se do filme para nas suas relações com a América, isto é muito estranho, porque entretanto tinha sangrado com a indústria americana, tinha dito que os americanos eram os colinialistas, etc, depois percebeu que aquilo ia criar algumas dificuldades e qual foi o filme que deu para ele de uma certa maneira fazer as pazes com os americanos foi o Solia de Satan, curiosamente, porque curiosamente, neste momento, o negativo está na MGM, só para perceberem o que é que foi o trajeto deste filme, que foi um trajeto longo. Pronto, é só para dar assim, eu estava com a versão oficial do Jacques Lang, e não com a versão verdadeira. O que é que é? Bom, então, o filme 85, o filme estreia, nunca foi distribuído em Portugal, porque a certa altura os americanos ficaram com os direitos também para Portugal, portanto, nunca foi distribuído. Então, esse filme também, ele tem essa boa recepção, já pegando a leva do que havia sido no final dos anos 70 o Amor de Perdição, o Francisca, como o Paulo disse, e que é o filme que vai consolidar um pouco a imagem do Manuel como esse autor que tem esse trânsito entre Portugal e outros países da Europa, principalmente a França, e eu acho que, talvez o Paulo possa me corrigir, acho que todos os filmes do Manuel, a partir de então, vão ter, pelo menos, uma parte minoritária ou talvez majoritária produzido por algum país europeu desde então. Não, realmente, o que é que aconteceu e isso começou com o Francisco e, essencialmente, foi a abertura, eu quando comecei a minha carreira de produtor, percebi, quando fui desafiado para ser produtor em Portugal, eu nem sabia o que era produzir, quer dizer, foi assim, uma aventura um bocado louca em que meti, que tem a ver também com relações pessoais, porque eu tinha acabado de ter uma, eu tinha um filho, tinha outro segundo e a mãe queria viver para Portugal e eu dizia, mas como é que eu posso estar a ir o tempo todo e, portanto, a produção nasceu um bocado por acaso, como tudo o que eu fiz com o cinema, nada me levava, estava, nada foi premeditado, mas tive a noção que para, realmente, para que um país como Portugal, com, apesar de tudo, com um mercado muito pequeno, com uma, com as dificuldades que tinham, era impossível que eu conseguisse fazer uma carreira de produtor que não fosse em termos europeus, quer dizer, se não tivesse uma atividade também europeia e, portanto, a minha, eu sempre, quer dizer, eu comecei em França e comecei em Portugal ao mesmo tempo a minha carreira de produtor e, portanto, paralelamente, ia produzindo filmes franceses e de outros cineastas, um pouco da Europa toda e, e, e portugueses de propósito para abrir a possibilidade das cooperações e se encontrarem financiamentos para os filmes portugueses, aproveitando, aproveitando, logicamente, quer dizer, quer dizer, a sorte que eu tive de encontrar uma geração de cineastas portugueses absolutamente extraordinárias, quer dizer, o Manoel Oliveira, prima que tudo, é lógico, não é? Que já existia muito antes de eu conhecer, quer dizer, eu quando fiz o Francisco eu julguei que, sinceramente, vou ter pelo menos o prazer de fazer um filme do Manoel Oliveira que será o último filme dele, de certeza. Quantos anos quer que ele tenha? Ele tinha 75 anos e, mas através dessa coisa do último filme fiz 22 filmes. Eu anunciava sempre o último, de que era a maneira também de dizerem, olha, não se enganem, é melhor estarem presentes no último filme a dizer isto tudo e durante muitos anos acabou por ser quase uma anedota. Então, quando eu apresentava aos senadores dos festivais eles até se riam e eu dizia assim, olhem que é o último, não o pai. Pronto. E pronto, isto até agora tem durado, agora ele inclusivamente sem mim, porque eu há quatro ou cinco anos deixei de o produzir, achei que era a altura de, que já tínhamos feito todo um percurso de tal maneira excepcional, que era a altura de eu deixar sozinho e inclusivamente isso deu-lhe imensa força porque ele de uma certa maneira diz, olha, vão ver que eu consigo continuar a realizar filmes mesmo sem o Pau Branco e isso tem-lhe dado uma nova energia que tem, infelizmente, espero que ainda consiga fazer mais alguns, penso que agora infelizmente já está a chegar a uma altura que é difícil, mas, portanto, é uma carreira única, mas também outros como o João César Monteiro que é realmente um personagem absolutamente para mim e foram 30 anos de colaboração direta e indireta com enormes cartas de insulto daquelas absolutamente extraordinárias, quer dizer, que inclusivamente os presidentes da República conheciam porque ele mandava sempre cópia para os presidentes da República e para os primeiros ministros, mas foi também uma, se quiser, daquelas relações extraordinárias e realmente era um país para ter dois ou três grandes cineastas como estes, era único, não é? E outros que apareceram depois, dos quais, felizmente, alguns deles eu consegui ajudar a terem reconhecimento internacional, mas, portanto, também tive a sorte de encontrar, se quiser, a matéria, mais que matéria-prima, realmente, absolutamente excepcional que Portugal, um viveiro de invenção cinematográfica que é raro encontrar e, pronto, a minha única, talvez, inteligência foi ter aproveitado disso, mais nada, quer dizer, foi ter me posto, no fundo, à disposição disso e, a partir daí, também, de uma certa maneira, ir orientando, mais ou menos, as carreiras de maneira que se pudesse, de uma certa maneira, continuar a ter essa presença internacional. tá, só, você acabou de falar do Monteiro, imagina, imagina, eu estou aprendendo também, aprendendo a procurar mais as fontes, quando a gente pesquisa. 81, justamente, como você falou, que é o ano do Francisco, é o ano da sua primeira colaboração com o João César Monteiro, no Silvestre, não é isso? E que vai durar até 2003 com o Vai e Vem. Sim, com o Morteu. Exatamente. A terceira data... Mas eu não produzi os filmes todos do César, houve um período, houve dois dos melhores filmes do César, eu não fui eu que produzi, eu fiquei, estava ligado a eles, porque eu me telefonava praticamente todos os dias, mas foi o Joaquim Pinto que produziu, e era numa altura que o César dizia que era impossível ocupar-me de dois monstros, ele era um e o Manoel Oliveira era o outro, portanto, mas eu depois distribuí e subi os filmes, e são dois grandes filmes, sei que estou muito orgulhoso de tê-los distribuído e tê-los, de uma certa maneira, ajudado na carreira internacional deles, mas o produtor, diga-se, é um grande amigo meu, é um personagem importante no cinema português chamado Joaquim Pinto, ele próprio realizador, que eu também produzi filmes do Joaquim Pinto, portanto, há toda uma ligação, percebe, de percursos que se cruzam, ele foi direto, ele foi, ele era engenheiro de som e fez cerca de 70 ou 80 filmes comigo, já não sei como engenheiro de som, e depois fez filmes e depois, e ao mesmo tempo produzia, e foi ele que produziu os dois, as recordações da casa amarela e a comédia de Deus, eu produzi os outros. Então, pegando a terceira data que eu queria falar, que é justamente 1982, quando o Wim Wenders vai para Portugal produzir o Estado das Coisas, e aí ele vai encontrar no Paulo Branco essa espécie de ponto de apoio no local onde ele vai produzir, afinal de contas, um diretor estrangeiro vindo filmar em Portugal, 82 é o ano do Estado das Coisas, e aqui a gente abre um pouco a discussão para tentar acoplar os outros cineastas europeus que o Paulo Branco produziu, eu poderia citar vários outros nomes aqui, entre eles, o Alan Taner, que é um cineasta suíço, do qual o Paulo Branco produziu um filme chamado Na Cidade Branca, em 1983, e que volta mais tarde para adaptar um conto do Fernando Pessoa chamado Hacking, em 98, também produzido pelo Paulo Branco, o Robert Kramer, que produziu um filme que está, inclusive, na programação, chamado, que dirigiu, chamado Docks Kingdom, de 88, e a partir dos anos 90, o Paulo Branco vai se dedicar à produção desses cineastas estrangeiros, geralmente franceses, que não tem necessariamente um vínculo com Portugal, mas que vão ser produzidos, aí sim, majoritariamente pelo Paulo Branco, eu citaria vários deles aqui, Mathieu Amalric, com um filme chamado Estádio de Wimbledon, de 2001, Luc Moulet, Os Náufragos, da D17, de 2002, Canções de Amor, filme do Cristófano Rey, de 2007, e, ampliando o leque aqui, o polonês Jerzy Skolismowski, com Quatro Noites com Ana, em 2008, e a Chantal Ackerman, que é uma cineasta belga, do qual o Paulo Branco produziu a Captiva em 2000, ou seja, é uma espécie de crescimento dessa zona de produção, não só de nacionalidades de cineastas, mas de cineastas que estão vindo ali de outras nacionalidades, que não só França e Portugal, então é uma espécie de compêndio mesmo, de quebra-cabeça que o Paulo Branco vai fazendo com esses outros diretores de outras nacionalidades, para formar aí essa obra que a gente está discutindo aqui hoje. Só para terminar aqui a minha fala, trazendo alguns números, eu fiz alguma, eu fiz uma pesquisa mais especificamente da relação entre o cinema de Portugal e da França, dos filmes portugueses que são, que estreiam na França, que são recebidos na França, e eu cheguei ao número de que 26 dos filmes, 26 dos 40 filmes estreados na França entre 93 e 2003 foram produzidos ou majoritariamente ou minoritariamente pelo Paulo Branco. Ou seja, entre A Flor do Mar, de 1993, um filme do João César Monteiro, até um filme falado do Manuel de Oliveira, foram, ao todo, 40 filmes, portugueses, produzidos em Portugal, que estrearam na França, e dentre esses 40 filmes, 26 tem o nome do nosso convidado. Para terminar agora, de verdade, eu queria só citar uma frase que o Paulo Branco disse em uma entrevista para o Sérgio Tubianá em maio de 99, eu imagino que foi em Cannes, imagino que deve ter sido na época da carta, 99, ele disse o seguinte, eu gostaria que um cineasta que trabalhasse comigo eu gostaria que um cineasta trabalhasse comigo pensando que ele poderá fazer um filme que ele não fará com nenhum outro produtor. Não tenho nenhuma pretensão artística, a maior parte dos filmes que eu produzi teriam existido sem mim, mas comigo, talvez eles tenham algo de diferente. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Pedro. Quer comentar? Não, eu acho que é mais... Vamos lá ver, é um pouco... O que eu pensei sempre a minha função é isso, é fazer existir filmes que talvez de outra maneira não existissem, existiriam de uma maneira diferente. Tive a sorte depois de ir encontrando as pessoas, de me ir associando às pessoas e cada vez que começávamos um filme era como um work in progress. Por exemplo, com a Alain Taner eu fiz nove ou dez filmes, já nem me lembro, já perdi a conta. algumas vezes ocupando-me-o diretamente dos filmes, outras vezes ele precisava de apoio meu para alguns filmes que ele fazia na Suíça e eu produzia, outras vezes ele quando quis filmar em Espanha fui eu que encontrei com o produtor espanhol e fizemos isso. Portanto, era sempre um começo. Isto tudo começou um pouco de uma maneira caótica e eu depois o que eu decidi era que esse caos continuasse e continua até agora, felizmente ou infelizmente isto é um caos permanente. Eu nunca sei o que é que se passa no minuto a seguir. Por exemplo, neste momento falou-se no Maté Almarri que eu sei que ele está e eu acabei de produzir um filme com ele mas ainda havia duas ou três coisas a filmar. Hoje está a filmar e eu estou à espera que não me telefonem para aí a dizer que aconteceu ou aconteceu porque qualquer coisa que acontece quando há esse caos o único problema é que eu tenho que estar um pouco ocorrendo tudo o que acontece porque se qualquer coisa acontece de errado no Maté Almarri que vai-se refletir em tudo o resto inclusamente nas minhas salas de cinema em Paris em Lisboa. Portanto, tudo está ligado de uma maneira ou de outra. Isto começou desta maneira caótica depois eu comecei com um filme português do Oxalá que é pouco referido mas foi a minha primeira produção passava o tempo todo na rodagem organizava a rodagem nem sabia o que era mas aprendi algumas coisas e também com talvez o filme mais fácil da minha vida que produzi que era uma corta-metragem da Marie Thurras que um dia me chega que eu conhecia bem e que me disse ao Paulo se me deres 10 mil francos és copertor da minha corta-metragem e eu disse mas como é que eu posso depois passas os meus filmes na sala e depois vais recuperando os 10 mil francos que me destes e foi assim que eu produzi uma corta-metragem da Marie Thurras portanto, também depois há filmes que foram bastante fáceis de produzir. Mas tudo começou portanto, nesses encontros e nessa aventura que foi de tudo recomeçar em Portugal porque em Portugal não havia praticamente produção as pessoas não sabiam o que era o produtor o hábito era os cineastas recebiam o subsídio do Instituto de Cinema tinham um diretor de produção gastavam o dinheiro e depois ficavam à espera que houvesse mais para continuar houve alguns filmes que demoraram 14 anos a ser feitos um filme do Paulo Rocha por exemplo um filme um belíssimo filme do José Álvaro Moraes que foi o primeiro filme a ganhar um grande prémio em um festival internacional em Lucarno no mesmo ano em que o Eduardo Yang e o Shao Shen tinham lá filmes ele ganhou o Leopard de Ouro ninguém se lembra disso mas é um filme que demorou 15 anos a ser feito portanto se quiser havia se quiser uma faltava realmente a figura do produtor e portanto foi aí que me foram chamar e eu mesmo tive a inconsciência de aceitar a loucura de aceitar e depois comecei logo com de repente tinha o Francisca do Manoel Oliveira o Silvestre João César Monteiro e a conversa acabada do 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 porque eu tinha estrelado os filmes dele na minha pequena sala em Paris e aparece-me com um um projeto de filme de terror com um amigo comum que chamava o Pierre Conterrel que me dizia que tinha que se filmar porque o Roger Corman iria mandar o dinheiro para a produção do filme eu já disse no outro e ainda estou à espera de ver o dinheiro do Roger Carman que nunca vi só para resumir como é que depois isto tudo se ligou umas as coisas às outras eu faço o filme do território com os restos de película da Francisca porque o Manoel de Oliveira na altura só usávamos bobinos de 120 metros em 35 milímetros, para quem conhece isso aquilo tem cerca de 4 minutos e pouco mas o Manoel de Oliveira os planos dele demoravam 4 minutos e estava naquela fase em que bastava um ator enganar-se uma única vírgula ou uma palavra, tinha que começar tudo portanto ficava-se com as latas sem se poder utilizar e o Francisca foi feito graças à técnica que o Manoel de Oliveira usava na altura muitos anos depois portanto chegava a fazer 30 vezes a mesma toma do mesmo coisa muitos anos depois, 30 anos depois alguém lhe perguntou porque é que ele só filmava uma vez ou duas e ele disse que a vida era muito curta e não tinha tempo para fazer mais tomas portanto, quer dizer foi a evolução do Manoel de Oliveira em 30 anos isto é verdade não é verdade mas pronto e portanto o território foi feito assim não sabia muito bem como é que a gente ia acabar o filme não sabia nada não é? e a certa altura aparece-me o Vim Vendas porque namorava com uma atriz que estava no filme que era a Isabel Vingarten e veio lá ver veio lá ver pronto a rodagem não é? como é que e e descobre portanto um ambiente absolutamente louco perfeitamente louco quer dizer com a película havia de um lado que se filmava ao lado com as equipes sem se perceberem que filme é que estavam a trabalhar essas coisas todas tudo instalado em síntara com grandes almoços e jantares que o Ruiz adorava cozinhar portanto a gente filmava já a pensar no jantar que íamos ter a seguir portanto ao menos que assim e sobretudo como personagem absolutamente extraordinário que estava completamente esquecido que era um dos grandes diretores de fotografia o Henri Alcão que era um diretor de fotografia que tinha feito os filmes do Cocteau por exemplo e que na altura estava completamente fora do circuito e o Ruiz tinha ido buscar-lo e eles divertiam-se a inventar efeitos especiais todos mas todos os dias aquilo era só efeitos especiais agora que era a lua ali mas mas de dia sim a lua ali o sol ali não sei o que bom e com jogos de espelhos o Henri Alcão inventava o que agora no cinema moderno era realmente aquela relação com o cinema como o Méliès tinha daquela invenção permanente de efeitos e isso tudo e eu vi-me e ficou maluco doido com aquilo e disse-me ao Paulo eu estou com um problema o Ahmet está o Coppola parou o filme eu não sei quando é que vou recomeçar portanto posso ser chamado um dia para o outro mas achas que posso pegar na equipe pegar nos atores que estão no território e avançar com fazer um filme logo de seguida cabos a rodagem eu disse por mim olha dinheiro é que não há mas o resto estamos cá todos e película também não sei como é que a gente vai arranjar porque ele queria filmar a preto e branco e ele disse não mas eu tenho alguém na Alemanha que nos pode ajudar isso tudo pronto as coisas que ouvimos são sempre muito simples ao princípio não é o que aconteceu mas pergunta pergunta ao Raul Ruiz porque apesar de todos os atores são dele foi ele que os escolheu o Henri etc está disponível sim senhor eles disseram que tal e isto aconteceu assim quer dizer isto era a passagem do ano a gente acabou de filmar era para aí a 15 de janeiro e no dia 18 de janeiro aparece o VIM com o Robert Kramer furioso porque o Robert Kramer vinha a escrever o guião todos os dias quer dizer o roteiro todos os dias era escrito o roteiro porque não havia história não havia nada mas furioso que ele queria ele conhecia-me Paris eu tinha estreado os filmes dele em Paris e ele queria era que eu lhe produzisse e furioso então estás a produzir o VIM Vendors e a mim não me produz e não sei o que e não sei o que mais olha para já vamos fazer este depois logo se vê a seguir e daí e então foi um filme foi o estado das coisas nasceu assim e nasceu assim só que com o VIM vinha o Samuel Fuller vinha a viva quer dizer aquilo deviam ser só aqueles atores e foram uma data de atores e aquilo de repente transformou-se no que chamado um polo português que o Sérgio D'Anei fez um texto absolutamente essencial para o cinema português na altura sobre o polo português porque tudo se passava ali entre Sinta e Lisboa o Samuel Fuller passava a vida a contar histórias de Hollywood o Terence Young que era o produtor dos James Bond vinha-nos recitar porque precisava de falar com a Rial Khan e com o Samuel Fuller não sei porquê portanto aquilo havia ali uma espécie de um movimento que durou quer dizer começou isto nós instalámos em Sintra para aí em novembro e eu saí de lá em fevereiro ao março com portanto com vários filmes feitos não é quer dizer e a partir daí começou infelizmente este meu mau hábito de fazer esta gestão caótica permanente e até agora ainda não parou quer dizer depois a certa altura paralelamente eu que também produzi muito em França produzi alguns cineastas que eram considerados na altura víceis ou produzi muitos primeiros filmes depois cineastas que depois tornaram-se bastante conhecidos mas muitos houve muitos atores neste momento são conhecidos em França e técnicos que começaram comigo entre eles grandes diretores de fotografia como o Thierry Avogac e o Darius Condi que começou comigo o Darius que agora é o diretor de fotografia do David Fincher e muitos outros não é começou num dos filmes também assim desses filmes loucos que a gente fazia na altura a gente era quase e não foi só com o Rô Ruiz que fazíamos isso nós inventávamos os filmes ao almoço e começávamos a rodar ao jantar era quase assim era uma coisa absolutamente e depois era esta gestão que era divertida e ao mesmo tempo havia uma espécie de uma energia muito grande porque normalmente o que é absolutamente dramático no cinema é a espera a espera que é o pior que existe para os realizadores penso eu quer dizer alguém que tem um projeto e que por vezes tem que esperar anos para conseguir tornar uma realidade e eu sempre combati isso sempre combati essa sempre pus como se dizem em França o carro à frente dos bois com todos os riscos como se dizem em Portugal que é uma expressão que se usa lá aqui também e portanto é e era isso que criava se quiser as cumplicidades com os risadores era isso que sabíamos os risadores sabiam de uma certa maneira nós começávamos um filme mas era uma maneira de pensar já no outro a seguir isso tudo paralelamente eu depois tinha era que que é o outro trabalho que eu também fazia muito e que continuo a fazer é fazer existir os filmes porque para que eles continuassem a filmar os filmes tinham que ter algum relevo alguma visibilidade quer dizer tanto nos festivais tanto nas estreias comerciais para mim o festival sempre foi uma maneira de dar visibilidade aos filmes mas é o começo de um trabalho que só acaba quando depois eu consigo que os filmes estreiem nos cinemas por exemplo e isso tive realmente portanto essa quer dizer esse trabalho todo e que eu diria alguns filmes de Maréa Oliveira estrearam em 30 ou 40 países não é só a França quer dizer a minha França era um dos pontos onde me interessava se quiser eu estrear os filmes mas não só porque só assim é que realmente se consegue depois que os risadores continuem a trabalhar e inclusivamente os filmes são feitos para isso os filmes são feitos para ser vistos por poucos ou muitos espectadores mas são feitos para ser vistos e uma das coisas que também me levaram a aceitar estar aqui presente e agradeço imenso isso é a possibilidade também de 30 dos filmes que eu produzi ou não sei quantos poderem ser vistos 20 dos filmes que eu produzi poderem ser vistos por poucos espectadores que sejam mas que deixem traços como se costuma dizer que pelo menos esses que se perpetuem na memória que o trabalho dos risadores com quem colaborou se possam continuar a perdurar na memória e pronto e ainda é uma uma história neste momento sem fim e pronto e vou andando até que um dia vai acabar não é? quer dizer eu também e infelizmente para alguns dos risadores já acabou já houve alguns que morreram no caminho e pronto e mas daqui a 30 anos ainda cá estaremos muitos e sobretudo Manoel de Oliveira ainda cá estará de certeza certamente certamente no começo eu falei que o Beto Tibirissá que é curador do evento também ele coproduziu filmes com o Paulo Branco o Beto podia contar para a gente como é que começou essa sua relação com o Paulo Branco pois é um pouco no espírito que o Paulo está falando das metodologias que ele foi criando nesse período em 1992 portanto há 22 anos atrás eu estava vivendo em Portugal e estava buscando uma nova fase na minha vida profissional porque eu vinha do Brasil atuando na produção cultural mais na área de teatro shows e gostaria de experimentar o audiovisual televisão o que seja era o momento para isso e comecei a procurar etc e tal e em uma certa ocasião eu estava lendo o jornal e tinha na página de classificados um anúncio muito curioso que pedia currículos de pessoas que não tinham experiência nenhuma necessariamente em assistência de direção assistência de produção para participar de um projeto cinematográfico e o que era mais curioso é que os currículos não tinham o nome da produtora e o currículo tinha que ser entregue numa tabacaria do shopping das Amoreiras em Lisboa então eu falei isso aqui é muito estranho ou é pornografia ou é cinema independente do mais escondido entreguei o currículo depois de algumas semanas o Paulo Branco através da secretaria madragou o filme o Paulo gostaria de entrevistá-lo eu não sabia quem era o Paulo também não tinha um círculo de amigos portugueses liguei para alguns brasileiros que não conheciam fui lá coloquei um terno e uma gravata e chego na madragoa no bairro de Santos em Lisboa começo a subir a escada e vejo um pôster do Godard um pôster do Manuel de Oliveira e falei não devia ter tirado meu brinco para colocar uma gravata e depois de três meses eu estava trabalhando no Vale Abrão com o Paulo e com o Manuel voltei para o Brasil e descontinuei a área cinematográfica voltei para teatro e em uma certa altura o Paulo me liga e me convida para co-produzir com ele o Palavra Utopia do Manuel de Oliveira e de lá fizemos mais alguns projetos foi um acaso mas eu gostaria de pontuar na verdade isso é uma curiosidade só para ilustrar qual é a metodologia do Paulo Franco há uma coisa que é importante quer dizer nós temos nós temos como é que diz para mim a produção há uma coisa que é essencial quer dizer a produção de cinema é uma produção a produção dos filmes cada filme é uma aventura diferente não há regras quer dizer não se pode quando se tenta aplicar as mesmas regras a um projeto cinematográfico falhamos porque realmente é de tal maneira um filme para mim é de tal maneira no fundo tornar realidade o imaginário de alguém quer dizer que nós não podemos aplicar a isto regras porque as pessoas são diferentes porque os artistas são diferentes os realizadores são diferentes todos os projetos em si são diferentes portanto isto é o que eu chamo a indústria de protótipos e portanto nós de uma certa maneira temos de ter sempre essa consciência e mesmo agora cada projeto em que eu me envolvo tenho de ter sobretudo guardar quer dizer ter os pés na terra para perceber que apesar da experiência toda que tenho quer dizer estou em terreno que é um terreno desconhecido e isso é que é importante porque tudo muda também à nossa volta à maneira como os filmes são difundidos às maneiras como os filmes são produzidos quer dizer muitas vezes perguntam mas é mais fácil ou mais difícil produzir agora quer dizer eu penso que não é nem mais fácil nem mais difícil é diferente é lógico que ao fim de tantos anos nós gostaríamos de ter um pouco mais de conforto como se diz quer dizer que bastasse dizer não tenho um projeto com a pessoa tal e que as coisas de repente fossem fáceis de fazer infelizmente ou infelizmente não é assim portanto cada projeto é como se começássemos de novo e isso é extremamente importante e por outro lado a minha relação com cada realizador e cada projeto também tem que ser diferente quer dizer tem que ser diferente porque eles são diferentes e a maneira como eu trabalhava com o Manoel de Oliveira não tem nada a ver com a maneira como eu trabalhava com o João César Monteiro que não tem nada a ter a maneira como eu trabalho por exemplo com alguém como o Xerunas Bartas ou como o Skolimowski ou como o Cronenberg ou como o Raul Ruiz que foi alguém também que para mim foi absolutamente capital na minha trajetória ou como um realizador como Jacques Rosier por exemplo eu sou conhecido por normalmente um realizador que trabalha comigo e normalmente fazemos vários filmes juntos depois há os divórcios como sempre mas por exemplo quando eu produzi o Jacques Rosier que é um dos grandes grandes chinachas franceses é um dos maiores chinachas infelizmente pouco conhecido fora de França foi alguém que começou com a Nouvelle Vague com a Dia Filipina depois a seguir fez um filme chamado O Coté do Roué e era alguém que fazia os filmes muito periodicamente pouco em pouco e um dia ele vem ter toda a gente andava à espera que ele fizesse outro filme isto foi em 85 parece-me 86 já não me lembro e um dia ele vem ter comigo e eu percebi que era alguém que tinha sobretudo uma enorme dificuldade em passar a passagem à lacte como se dizem francês em transformar em realidade aquilo que eu gostaria de fazer e que tudo é obstáculo para isso tudo qualquer coisa é obstáculo e que há 10 anos não fazia um filme e já se ouvia falar deste projeto há muito tempo e um dia chega vem ter comigo e eu tinha essa intuição que eu tinha que de uma certa maneira inventar qualquer coisa para que o filme pudesse existir ele veio ter comigo em novembro através de uma pessoa amiga e disse-me que tinha um guião que estava a escrever um roteiro mas que o roteiro só tinha metade mas já tinha os dois atores mas que aquilo não sei o quê e eu não o deixei acabar e disse olha e que me queria dar o roteiro para pensar eu disse olha nem vou ler o roteiro diga-me lá ah isto começa num comboio depois vai-se para uma ilha pronto isto chega-me e eu digo assim estamos enquanto 20 de novembro se você começar a rodar no dia 15 de janeiro eu produzo-lhe o filme e ele vira-se para mim e fica digo assim mas é 15 de janeiro e produzo o filme mas porquê? como é que arranja o dinheiro? isso é o meu problema o seu é fazer o filme quer dizer e o roteiro como é que eu isso é o seu problema também o meu é que no dia 15 de janeiro você tem na ilha de Ré ou como é que se chamava aquilo uma equipe a trabalhar porque eu tenho uma equipe sem trabalhar em Portugal era a primeira crise portuguesa 83, 85 tenho um diretor de fotografia que era o Ocasio da Almeida não sei o que é que é de fazer com eles portanto metes lá na ilha estão à sua espera e o senhor vai lá e faz o filme e fez-se um filme com o Belar Menezes e o Israegô que é absolutamente extraordinário alguém que morava anos a rodar fizemos o filme em 6 semanas e mandei uma equipe e disse assim vocês filmam ele vai fazer tudo para não filmar tudo mas vocês filmem esperem não há necessidade e isso acontecia ele às 9 da manhã convocava as pessoas e não sei o que mais e depois às 9 e meia dizia não, não eu tenho que ir ao correio vai não sei o que ai não eu tenho que ir a lugar me dar o pneu da minha bicicleta ai não sei o que e tudo e chegava às 4 da tarde estava a equipe lá desde as 9 da manhã e dizia agora vamos para casa não vamos filmar e a equipe dizia não, não nós estamos aqui agora filmamos mas não e como é que é e as horas não se preocupe vamos para pronto eu tinha mais ou menos dado inscrições para ser assim e o filme fez-se em 6 semanas sem dificuldade nenhuma é um filme absolutamente extraordinário fez mas no fim desta aventura toda alguém veio ter comigo e quer dizer e nas entrevistas os próprios caies e diziam agora o Jacques Rosia finalmente vai poder fazer filmes todos os anos e eu disse não o Jacques não vai fazer mais nenhum filme nos próximos 15 anos e ele disse mas como é não é ele que é assim ora eu pude enganá-lo uma vez mas já não o engano de uma segunda vez ele já não cai nisso e ele passou 15 anos sem filmar e praticamente depois só fez uma pequena coisa e ainda andaste à procura do produtor de vez em quando nem vem até comigo mas eu já não consigo se quiser isto são situações quer dizer que nós também temos que ter se quiser noção do que é que podemos fazer ou não e perceber como é que os risadores funcionam portanto e isso é que é fascinante no trabalho de um produtor é esse de tentar perceber também nos enganamos e às vezes acontecem coisas e depois temos que pagar o preço mas mas o que é fascinante é esta procura sistemática de tentar perceber o universo do outro o universo do outro perceber nós temos que o nosso papel é quase como um psicanalista tentar perceber como é que eles dar-lhes a hipótese de se transformar em realidade aquilo que eles querem fazer e isso é ou então e é uma das coisas que eu tenho tido ultimamente alguma que tenho modificado propormos nós quiser projetos e tentarmos saber se realmente acertamos o Cosmópolis o David Cronenberg nasceu assim os mistérios de esboa nasceram assim foram ideias minhas à partida e pronto o Cosmópolis eu conheci o Don de Lilo por exemplo porque também organiza um festival e o Don o Don esteve lá que para mim um dos grandes grandes autores americanos o livro era pequeno e eu a certa altura perguntei-lhe se ele tinha os direitos estavam disponíveis e ele disse que sim e quando eu porque eu achava o livro absolutamente extraordinário e sobretudo especialmente cinematográfico e quando comprei os direitos não sabia a quem é que ia propor pensei de repente lá a falar em casa mesmo que eu diga assim eu acho que o Cronenberg é que era mas eu digo mas como é que eu chego ao Cronenberg quer dizer eu tinha visto uma ou duas vezes o Cronenberg mas quer dizer uma coisa é ver outra coisa é um David Cronenberg que é produzido alguns filmes pelas meias americanas outros com e sobretudo é um tipo de produção que é completamente diferente daquilo que eu faço a Bitcoin já não são aqueles filmes que se podem inventar o almoço e fazer o jantar quer dizer implica outras coisas não é e portanto andei ali durante um ano um ano e meio a tatear com os direitos sem perceber muito bem a falar para o dono de Lilo a dizer também manter essa amizade e dizer não vamos vou conseguir fazer etc propus a um ou dois outros cineastas andavam um bocadinho a fugir que tinham algum receio de como é que adaptar e um dia invento através do Skolimowski porque eu estava a rodar com o Skolimowski e ele tinha sido ator de um dos filmes do Western Promise do Cronenberg tinha feito um pequeno papel portanto através dele e do Jeremy Thomas que eu conheço muito bem consegui marcar um almoço com ele em Toronto inventando que ia convidá-lo para o para o festival então fui lá e comecei a falar no festival disse minha não sei o que ele disse assim e de repente digo assim ah eu tenho aqui o livro do dono de Lilo que eu tenho os direitos gostava muito e ele disse-me logo ao Paulo nem penses porque eu não aceito projetos de ninguém tenho três filmes a fazer tenho este este e aquele não sei o que não há hipótese não sei o que gosto muito do dono de Lilo mas não há hipótese está bem mas olha mas deixe-te aqui o livro porque se quiseres ler lê ah está bem ótimo e fui para bom nem disse para onde tinha ido bom ia para Los Angeles mas eu tinha era outra coisa eu tinha-me dito que um dia teria que ir a um campeonato de mundo de póquer e ia para Las Vegas e estava em Las Vegas mas ele pensava que eu estava em Los Angeles e que eu não lhe ia dizer também nunca mais lá volto que aquilo é uma cidade não tem interesse nenhum mas não interessa e foi divertido e telefona mas isso são outras histórias e telefona-me ele e e diz-me assim 48 horas depois ele se telefona e me diz Paulo eu não percebo mas isto é para mim eu quero fazer este filme isto é para mim vou já começar a escrever o guião tens que fazer o acordo com o meu agente em Los Angeles não sei o que deixei Las Vegas futebol para Los Angeles e e e fiz um acordo que até nem foi difícil não é o agente disse-me assim ele quer fazer o filme olha temos que chegar a acordo ele quer mesmo fazer o filme e e foi espantoso porque para mim o que foi interessante foi isso foi ter quer dizer sentido que não me tinha enganado não me tinha enganado porque aquilo era para ele e depois começaram as dores de cabeça lógico depois de repente ele diz-me assim Paulo quanto é que achas que podes encontrar para o projeto porque eu preciso saber e tal e eu sei mais ou menos qual era sabia mais ou menos e sei ainda quanto é que custam os filmes dele pelo menos o que está anunciado publicamente e eu disse olha eu até 15 milhões de euros consigo encontrar e eu disse então está bem então escrevo para 15 milhões de euros pronto e ele escreveu e o filme custou 15 milhões depois como é que eu os encontrei que ainda estão para saber não foi no pôquer não alguns filmes foi olha eu acabei o Valabrão graças ao pôquer quer dizer Paulo eu queria que você falasse um pouco desse esforço de produção que te demandou esse tipo de filme que você vai filmar fora da Europa principalmente no caso do NON na África no Senegal e aproveitando a experiência do NON eu queria que você ou me confirmasse ou desfirmasse uma anedota que eu ouvi falar lá em Portugal que eu tenho dificuldade em acreditar mas enfim que conhecendo o país eu acho que dá para acreditar que falar um pouco dessa resistência que o público português tem com relação ao cinema português quando eu estava fazendo as minhas pesquisas em Portugal um crítico me disse que justamente quando esse filme NON estreou em 1990 que teve uma matéria num jornal nacional tipo um equivalente do jornal nacional lá em Portugal jornal das oito horas ou seja todo o país inteiro assiste que começava justamente com uma matéria falando como que é possível que alguma pessoa vá querer assistir um filme que comece com um plano de uma árvore que dura dez minutos em que a câmera roda em torno dessa árvore e que não acontece nada como é que o público vai se aproximar do cinema português quando o cinema português nos dá esse tipo de coisa a única coisa que eu posso dizer que foi um dos filmes de Manoel Oliveira que mais espectadores teve mas isso foi verdade ou não? 100 mil espectadores foi isso quer dizer isso é uma relação quer dizer o problema depois é o país é um país muito muito específico e esquizofrénico como se diz que detesta o êxito de portanto o Manoel Oliveira foi odiado só agora é reconhecido porque fez 100 anos mais nada mas é palavra nova porque está no Guinness não é por mais nada então como está no Guinness é reconhecido porque durante esses 20 anos foram 25 anos de batalha e cada filme era uma batalha em Portugal para fazer existir e para fazer o público vir e depois diziam os intelectuais quer dizer há pessoas que falam do Manoel Oliveira a maior parte dos nossos intelectuais não viram um único filme do Manoel Oliveira e fazem teses sobre o Manoel Oliveira sobre o cinema do Manoel Oliveira e não viram um e eu sei que não viram percebe? quer dizer é absolutamente impressionante e o Manoel Oliveira é mais popular de qualquer dessas pessoas porquê? vai a qualquer recanto porque as pessoas o povo depois quer dizer pelo contrário fica extremamente orgulhoso do que quando há um alguém que consegue um reconhecimento internacional mas as nossas elites e os nossos intelectuais é exatamente o contrário exatamente o contrário é uma coisa absolutamente inacreditável inacreditável percebe? e o Nono foi uma uma loucura absoluta quer dizer não começo sequer a falar disso porque senão quer dizer já não posso ir segunda-feira para Portugal quer dizer não porque são histórias 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 sobretudo mas quer dizer sobretudo o que é impressionante é a energia do Manoel com 80 e tal anos fazer um filme daqueles em que a gente com uma equipe enorme 250 pessoas com tudo aconteceu tudo a peste e a equina aconteceu tudo eu tive que construir um estúdio para o Nono portanto eu designava o estúdio de cinema ao mesmo tempo que estávamos a filmar as cenas dos batalhas estava eu com os construtores a fazer o estúdio porque entretanto era preciso filmar no estúdio no final duas ou três cenas de estúdio e quando eu vi a cena filmada pelo Manoel Oliveira em estúdio que eu construí que está lá que é o único estúdio que existe agora em Portugal fui eu que virei para o Manoel Oliveira e disse ao Manoel a cena da batalha do Nono onde o Rui de Carvalho levanta e diz não a célebre frase não ou a vanglória demandar e não sei o que Nono é uma palavra não sei o que essa cena era para ser em estúdio e foi o que disse ao Manoel o Manoel tem que filmar isto no campo porque o diretor de fotografia não se adapta a filmar aquilo que parece cartão-pato e o filme merece muito mais que isso quer dizer e o Manoel Oliveira era a única coisa que diz ah o Paulo é que sabe se chover ou se acontecer qualquer coisa olha e eu eram 200 segurantes mas não sei quantos não sei o que etc etc arrisquei mas ainda bem porque as duas cenas que se fizeram no estúdio que a gente construiu são as cenas mais fracas do filme as outras são portanto mas foi esse filme quer dizer a certa altura o Manoel Oliveira vira-se para mim e diz o Paulo vamos filmar na batalha sim senhor a batalha é assim o nosso maior mosteiro uma coisa enorme sei lá aquilo é igual maior que a Notre Dame por exemplo só para dizer ah mas tem que se forrar tudo em flanelas de preto o mosteiro todo isso é o Manoel Oliveira quer dizer nem deixam por acaso não deixaram portanto nós tivemos mas foi uma aventura e quando foi para o Senegal também agora com 80 e tal anos ele ter atravessado aquilo tudo percebe e ter feito aquilo tudo quer dizer eu devo ter dormido uma média nessas 10 semanas 2 horas por dia portanto mas ele também não foi só eu ele também quer dizer e foi impressionante e era eu isso acho que é muito melhor verem os filmes do que estar a falar nisso quer dizer porque o filme em si é quer dizer já a ideia de fazer um filme sobre a identidade portuguesa através das batalhas perdidas já é alguma coisa única percebe é uma coisa absolutamente extraordinária já quer dizer já o projeto em si quer dizer é é alguma coisa de único percebe e pronto olhe fez como não sei quer dizer a palavra nova que havia há dias não houve situações absolutamente únicas não é quer dizer mas pronto mas isso são as pequenas histórias quer dizer e agora o que me dá imenso prazer é que eu aproveito às vezes estas mostras desta vez que não para rever os filmes porque um portanto está muito ligado aos filmes muitas vezes mas está muito ligado por estas coisas todas pelas pequenas histórias e por isso tudo e por vezes sobretudo na altura não havia a distância relativamente ao próprio filme e há filmes que eu próprio fico os descubro quando os revejo agora quer dizer eu revi o Sobria de Satan que não vi há anos e fui à Cinemateca Francesa há pouco tempo rever o filme e fiquei up e o Sobria eu tinha uma relação um pouco havia quatro ou cinco livros de Manoel Oliveira que para mim são extraordinários e outros tenho assim ainda não os descobri e o Sobria de Satan foi para mim rever o filme foi uma pela primeira vez tive um enorme prazer em rever porque tudo o resto já está muito difuso todas as histórias quer dizer como é que aquilo existiu como é que aquilo porque há como em tudo o que nós fazemos na vida e não é só na produção há milagres que acontecem há coincidências coisas que fazem que realmente se consiga depois ultrapassar-se os problemas que são enormes que muitas vezes que se põem neste tipo de produção e ao rever o Sobria de Satan tive um revi uma grande obra de cinema que é o que interessa que é o que me interessa agora quer dizer o resto é secundário percebe já há filmes que realmente resistem e ao rever os filmes do João César Monteiro fico absolutamente fascinado agora e houve alturas que eu não os podia ver quer dizer aquele é um personagem único acabámos realmente praticamente quase herdeiro testamentário dele quer dizer ele acompanhei em toda a época final a história do Branco de Neve de coisas essas coisas todas mas houve alturas em que aquilo era quer dizer era mas resolvíamos sempre as coisas muito muito uma maneira muito sutil ele com cartas de insulto e eu nem respondo ou encontrava-me no ponto e dizia ah eu vou-te fazer um processo e tal e ele disse vai-me fazer um processo e não sei o que e tal pronto com situações assim as coisas iam passando mas era Paulo deixa eu perguntar uma coisa quer dizer não bastasse toda essa aventura na produção em um determinado momento você também começa a distribuir e também criar uma rede desde o início desde o início e constrói uma rede de exibição em Portugal de salas de exibição também isso consigo porque vamos lá ver em Portugal na altura eu a certa altura olho para a carteleira dos cinemas em Portugal quando tinha um filme para já eu tive imensas dificuldades em estrear os cinemas portugueses o Francisco que eu consegui que uma pequena sala nos nos permitisse estrear eles tinham programado uma ou duas semanas estive lá 18 semanas e fez 90 mil mas foi uma coisa mas depois já para o Silvestre pouco tempo depois praticamente eu não conseguia salas em Portugal era uma altura em que olhava-se para a carteleira e só via 100% eram os cinemas das meias americanas não havia nenhum mas nenhum filme nem francês nem nada não existia nada eram 100% dos filmes americanos e aí eu decidi que tinha que se abrir um espaço não só para o cinema português mas também para o cinema que se fazia quer dizer nos outros nos outros nos outros países em todo o lado e foi aí que começou a minha aventura como exibidor dos quais por exemplo os primeiros filmes que eu estriei até nem eram portugueses até foi olha foi um filme do Joaquim Pinto do Joaquim Pinto por acaso depois depois terei também todos os meus é lógico mas se quiser há uma havia uma uma concentração que voltou a haver e neste momento está quase no mesmo ponto de tal maneira que não havia praticamente acesso a qualquer outro tipo de cinematografia em Portugal e daí eu senti a necessidade de ser exibidor e distribuidor e com muitas com crescimentos e feios salas isso tudo continua mas continuo fechei porque neste momento há um determinado número de salas que chega para para a oferta cinematográfica que eu posso oferecer em Portugal e portanto continuo todas as semanas a estrear filmes neste momento sei praticamente um filme por semana um filme independente por semana quer dizer e pronto podem parecer muitos mas são os únicos que escapam se quiser praticamente à produção maioritária portanto é essa necessidade que o primeiro a distribuir os filmes do Almodovar do Nani Mauret e tudo isto em Portugal porque não havia espaço sequer nem para esses cineastas havia espaço e felizmente agora já é um pouco diferente mas e em França há a mesma coisa à França foi porque quer dizer eu gosto quer dizer uma das para mim que é absolutamente essencial em tudo isto nestas movimentações é a independência quer dizer é não ter que dar contas a ninguém se não a mim próprio eu podia tomar as decisões e ser responsável delas e assumi-las com tudo o que tem de bem de positivo e de negativo mas assumi-las quer dizer por exemplo eu estrei um filme do eu estou a acabar dois filmes e neste momento a minha estratégia um deles com o John Malkovich a partir dos textos do Casa Nova e que tem também uma parte da operática com os maiores cantores de ópera do mundo é um projeto muito especial do Reisador Austríaco e uma adaptação do Jorge Simonon com o Matias Amarric e o que me interessa neste momento é já ter a estratégia como é que os tornar visíveis datas de estreia que tipo de festival é que vamos como é que os lançamos internacionalmente isso tudo quer dizer ao mesmo tempo que estou a fabricá-los tenho essa estratégia e isso é muito essencial para guardar a independência agora se não sou eu sozinho a decidir se é um distribuidor que decida um vendedor internacional isso tudo já as coisas são diferentes para já porque já não é só o nosso filme que está em jogo já estou dependente do calendário deles e eu quero ser como se diz quer dizer controlar o calendário completamente e portanto parece parece difícil mas não é desde o momento que sejamos nós sozinhos a ter a tomar as decisões quer dizer por exemplo eu quando estou aqui quando passo aí os dias que até parece que tomei adormecido não estou a pensar vou estrear por exemplo se de estrear o filme que eu produzi da Fanny Arredão que já esteia em Paris e agora que esteia em Portugal estou sistematicamente sempre a pensar o que é que eu hei de fazer para que o filme tenha visibilidade em Portugal portanto depois de vez em quando telefono para Portugal mesmo a não sei a que horas a dizer olha não se esqueçam de fazer isto isto e isto agora do Matias Marric é a mesma coisa mas mostramos a quem não, não, não mostre-se ainda mostre-se mais tarde e o cartaz mas o melhor é o cartaz ser assim do que sabe seja este não sei o que portanto é a impermanência ao mesmo tempo que estou a produzi-los também já a refletir como é que os poderei fazer existir para que depois o trabalho continue percebe que realmente e isso é que me interessa quer dizer o trabalho de um produtor é mais só que fazer existir os filmes e depois quando os faz existir e também quando na parte de produção a mesma coisa uma das tem que haver um diálogo permanente por causa dos atores por causa do por causa inclusivamente da montagem é uma das coisas que eu muitas vezes eu não intervenho eu digo o que penso aos risadores e depois eles é que decidem mas eu digo atenção eu segundo o meu ponto de vista tenho estas consequências e tenho estas consequências e tenho estas consequências quer dizer e há filmes que inclusivamente eu penso que ganharam com aquilo que eu propus quer dizer eu tive e isso é um trabalho que eu gosto imenso portanto de uma certa maneira eu também tenho esse lado de estar envolvido na na criação artística eu por exemplo o trabalho do do casting do Cronenberg foi muito feito entre nós os dois muito feito o Robert Pattinson e situações dessas aconteceram por causa de conversas que tivemos e que ele ele me consultava sempre mas o que é que achas disso achas melhor este ou este e pronto e depois todo esse trabalho e todo agora isso é diferente uns para outros há realizadores por exemplo que isso aí sentem-se muito constrangidos se eu tento de uma certa maneira quer dizer intermeter-me em determinadas zonas por outro lado eles aceitam completamente que eu me intermeto em outras zonas e isso é que é preciso uma pessoa tentar perceber e pronto e depois perceber se isso realmente é criativo ou não portanto a certa altura depois pode ser olha está bem mas com este realizador a mim não me interessa continuar a trabalhar vou dar um exemplo ainda no outro dia disso eu tenho uma admiração enorme pelo Filipe Carrel eu conheço o Filipe Carrel há 40 anos quer dizer o tempo em que eu tinha 24 ou 25 anos foi dos primeiros realizadores que eu conheci mas só produziu um filme dele e só produziu um filme dele porque a certa altura ele me veio pedir porque se tinha zangado com o produtor porque ele queria mudar ele queria um ator que não aquele que o Carrel queria filmar que é o Carre Fantome e eu disse-lhe eu produzo-lhe o filme eu produzo-lhe o filme mas o Carrello é ele que decide tudo tudo percebe? tudo até quanto é que paga os atores quanto é que paga isto portanto o papel do produtor é é é não tem o que é que está ali a fazer? nada não é? estou ali olha sou um veículo para que o filme existisse por acaso graças a isso este filme existiu que é o Carre Fantome que eu gosto muito mas quer dizer mas o Carrello não precisa de mim para nada não precisa portanto eu continuo a ser amicíssimo dele sou amicíssimo do filho dele do Luí vou vou produzir agora uma das as suas as mulheres a mãe do Luí Carrello que tem um projeto fantástico vou produzir portanto sempre à volta do universo dele mas para o Carrello não ele não precisa de mim portanto eu também não gosto de quer dizer de me impor ou de só porque é o Filipe Carrello vou produzir o Filipe Carrello não acho que tanto eu tenho que ter algum alguma satisfação como o Rizador também tem que perceber que eu lhe trago alguma coisa se é só para trazer os problemas que me atrasa a pagar ou não sei o que isso tudo não vale a pena esse papel que você está falando do produtor como elemento de passagem você enquanto produtor português que produz filmes de outros diretores de outras nacionalidades no caso do Taner por exemplo quando a gente vê um filme que ele faz que ele ousa digamos entre aspas abordar a obra do Fernando Pessoa você intermedia isso de alguma maneira ou não vamos lá ver eu não sei eu sou nacionalidade portuguesa mas sou produtor eu não sou produtor português quer dizer vamos lá ver Lisboa para mim é daquelas coisas que eu estou mais orgulhoso de tudo não sei se alguém aqui viu os ministérios de Lisboa mas para mim a coisa mais extraordinária é que eu produzi nos últimos anos e é uma coisa única percebe e eu gostaria um pouco de falar desse filme no final porque acho que é uma coisa única quer dizer e sobretudo é o último filme de alguém que para mim foi também extremamente importante e que me ensinou imenso mais que ensinou que era uma que era uma um prazer diário estar com ele tal era quer dizer a sabedoria e o lado do enciclopédico do Ruiz o que se aprende com ele é uma coisa fascinante mas o Tanner o Tanner o conheceu quando por acaso tive essa primeira sala em Paris e era na altura em que o cinema suíço estava era a nova vaga do cinema suíço e eu quis fazer uma retrospectiva sobre o cinema suíço e fui vê-lo à Suíça e fui ver o Jean-Luc o Godard também o vejo de vez em quando de vez em quando felizmente tenho essa relação com ele eu tive a sorte só para desejar de ter conhecido pessoas absolutamente extraordinárias e alguns deles não ter conseguido fazer filmes mas que tivemos a ponto de fazer um deles é o Tarkovski e o outro deles é o Miquel Ajantonioni e portanto mas só os ter estado com eles para mim foi absolutamente único e o Jean-Luc é uma dessas pessoas quer dizer cada vez que eu consigo estar com ele é também uma uma vivência que nos traz ainda surpresas sistemáticas mas com o Taner e a certa altura estava eu em Cannes em 82 83 e cruzo-me com ele e digo-lhe assim Alain porque é que não vens a Portugal foi logo a seguir ao polo falava-se no polo português e não sei o que e eu disse porque é que não vens chamar a Portugal era na altura que havia uma crise enorme em Portugal 83 85 praticamente a produção portuguesa também parou um pouco foi a primeira vez que o FMI esteve lá e que teve de ser tudo reestruturado e portanto eu tinha formado as equipes e tinha a responsabilidade que as equipes continuassem a filmar porque não havia segurança social não havia nada portanto as pessoas quer dizer havia toda uma equipe jovens que tinham começado comigo alguns até eram familiares e que se encontravam de repente que tinham feito esta aposta do cinema e que se encontravam sem nada para fazer e então inventei vários filmes foi assim que mesmo em França houve muitos filmes franceses que eu fiz nessa altura que eu levava as equipes portuguesas até para Roma quer dizer um dos diretores de Tobias a certa altura andava a pagar os espaguetis por causa do primeiro filme Daniel Dubruc ou Michel Placido que eu estava a filmar em Roma portanto havia coisas que eu tive essa preocupação sempre do lado de um pecado de clã quer dizer de uma espécie quer dizer há pessoas que fizeram comigo mais de 100 filmes e continuam a trabalhar comigo só para explicar isso não é portanto há esse lado que lá e então encontrei o Tanner e e disse-me vem filmar a Portugal e ele disse não é Paulo o que é que eu vou filmar a Portugal eu sou um suíço não sei o que o que é que eu vou filmar sei lá o que é que eu vou filmar eu disse é pá olha se tiveres uma ideia vem pronto 15 dias depois ele telefona Paulo eu tenho aqui escrevi 5 ou 6 páginas sabes que eu fui marinheiro no passado não é e portanto tenho aqui uma coisa relativa a um marinheiro uma cidade e descobrir a cidade isto tudo e se estiveste disposto avançarmos com isso mas se eu só não posso dar é mais que as 6 páginas dou testas 6 páginas eu disse está bem então vem e mandou-me as 6 páginas e as 6 páginas são exatamente o filme a cidade branca exatamente trouxe o Bruno Gantes aceitou a minha equipe toda eram 10 era a minha irmã Zé era o Acácio da Almeida era o João Paulo Miguel que é um diretor de som agora famosíssimas que fez mais 50 filmes comigo até depois o Vendas do Televado e o Almodóvar e isso tudo eram eram estagiários que depois tornaram-se eletricistas importantes em Portugal era tudo isso e foram eram 10 pessoas e essas 10 pessoas era o Marinho Castanheira que andava a guardar as camionetes que agora é um dos diretores de fotografia mais importantes em Portugal era tudo isso essas 10 pessoas a cidade branca fez-se assim e posteriormente depois eu continuei a colaborar com os filmes do Alá através da França eu fizia os filmes do Suíço e um dia ele lembra-se ao mesmo tempo do que o Ruiz ainda a pessoa não era aquela coisa em França lembram-se do Réquiem os dois e eu fico aflito agora os dois lembram-se do Réquiem às vezes há sim coincidências com quem é que bom tive que desviar o Ruiz para outro projeto qualquer para abrir a porta que fosse o Taner a fazer o Réquiem entretanto eu conheci o Tabu e também percebi que o Tabu estava mais próximo do Taner que do Ruiz e então desviei o Ruiz tive que inventar já nem sei que filme é que é inventei outro filme para o Ruiz e pronto e fiz o Réquiem com o Taner porque essa ligação à cidade e às equipes depois fica o Vendors o filme que nós vamos ver não sei se já viram o céu de Lisboa de Lisboa e foi a mesma coisa eu sabia que o Vime queria voltar a Lisboa e um dia aproveitando a escola lá Lisboa era a capital da cultura fui desafiá-lo para ele ir fazer um filme a Lisboa e ele disse meu Paulo eu só faço um filme quer mesmo ir voltar a Lisboa é o que eu quero fazer mas eu quero fazer um filme e isso é que tem piada foi o primeiro filme que ele fez em que a música fosse essencial isto antes do Buena Vista e depois outras coisas que ele fez também que a música é que é essencial o som e a música mas tens que me encontrar alguém que me entusiasme e eu digo assim está bem pronto cheguei a Portugal eu conhecia mas ainda não eram conhecidos praticamente Os Madres de Deus e lembrei de pegarem no primeiro CD dos Madres de Deus e mandar-lhe o CD dos Madres de Deus e acertei se eu tivesse mandado outro qualquer talvez este filme isto não existisse mas ele ficou absolutamente fascinado com Os Madres de Deus o Ibera Teresa Salgueiro e o Pedro e a partir daí todo o projeto nasceu dos Madres de Deus quer dizer que foi importantíssimo para os Madres de Deus ainda agora eles dizem que isso foi um salto enorme na carreira deles mas ao mesmo tempo foi a maneira também do Wenders ir fazer o filme antes de boa porque ele precisava dar uma coisa que o fascinasse percebe e pronto e essas intuições que são importantes esse jantar que eu fui a Berlim a tia contava nasceram quatro filmes de um jantar que eu fui falar com o Wenders e que eu tive a ideia de um filme em Portugal sobre coisas de 94 nasceu do Peter Hans sei lá nasceu do Paul Loussa mas portanto é um pouco essa isso é sistemática e é isso que eu quero continuar ainda a ter ainda há pouco tempo isso aconteceu quer dizer aqui há 15 dias eu tinha na minha ideia eu sou um leitor de literatura eu detesto ler guiões porque eu gosto de ler livros e cada vez que leio um guião digo acho que estou a perder tempo percebe e por acaso até agora até leio e coisíssimas quer dizer mas realmente e quando leio livros portanto já agora vamos falar do Ruiz que usamos dessa que é Os Mistérios de Lisboa por exemplo eu fiz muitos filmes com o Ruiz inventávamos os filmes assim um dos um dos períodos mais importantes foi o tempo reencontrado porque era adaptar a obra do Proust como a gente dizia como é que um chileno um português e um diretor de fotografia argentino quer dizer se apropriam do Proust não é? estamos a perceber que era em França o Proust que o Losa e o Visconti tinham falhado a adaptação portanto era uma isso que foi uma inconsciência total não é? mas pronto foi um um projeto a eu percebi e eu pronto eu conheci o Proust quer dizer vamos lá ver eu não eu não pretendo ter uma uma se quiser uma cultura literária muito grande mas apesar de tudo há alguns autores que sempre me fascinaram e o Proust sempre foi um deus e realmente o Proust tem muito a ver quer dizer aquela relação com o tempo é uma relação permanente que o Raul sempre trabalhou nos filmes dele portanto era absolutamente normal quando o Raul Ruiz quando eu tínhamos feito um filme que tinha tido algum sucesso acho que foi o Genealogia de um Crime que passa aqui e eu perguntei Raul o que é que é a seguir e ele disse ao Paulo eu acho que agora gostava de avançar mesmo para fazer o Proust achas que somos capazes? eu disse olha vamos para a frente e o que foi absolutamente extraordinário são duas ou três coisas uma que era preciso um guionista que eu sabia se o Raul escrevesse que aquilo era impossível de produzir porque ele começou a escrever as primeiras seis páginas o Proust ao lado é como se fosse literatura de Cordel aquilo era completamente incompreensível aquilo que havia quanto mais aquilo era quer dizer e por acaso isto há há casos absolutamente extraordinários eu fui a uma sessão à meia-noite defender um filme do Pedro Costa na televisão na televisão francesa que eu tinha acabado e ao meu lado estava um guionista que eu nunca tinha visto mas o que eu já tinha ouvido falar no nome estava a defender acho que era um filme do Techinê ou do Bonnet já não sei do Techinê e de repente eu tive aquela vir-me para ele e digo eu gostava de desafiar para colaborar com o Raul Luiz e ele disse epá mas isso é fabuloso e tudo e que projeto é que é e eu disse olha é o tempo reencontrado do Proust há um silêncio e ele disse mas espera aí e eu no meio entre o Ruiz e o Proust e eu disse-lhe sim e há uma coisa que eu te peço é que escreves tens um jantar com o Ruiz tudo isso vejam se entenda mas depois escreve sozinho por favor porque senão eu não consigo partir o filme e eu disse sabes que e realmente ele era um dos grandes Proustianos quer dizer é o Gil de Torrão e eu não fazia foi um acaso e eles tiveram tal almoço e jantar que o correu muito bem mas há sempre os roteiristas têm sempre aquele medo de daquela veneração com os risadores quer dizer mas se a gente avança e depois eles não gostam eu disse por favor avança avança eu depois sei que o Ruiz pega nisso e fará o filme quer mas eu preciso de um roteiro e assim foi mas o que foi mais extraordinário é que eu percebi que o Ruiz tinha o filme preparado há mais de 10 anos na cabeça dele que aquilo era quer dizer que todos os filmes que ele tinha feito até aí andavam à volta do tempo reencontrado tudo na relação com o tempo na relação com a memória na relação com tudo por sempre quer dizer tudo quer dizer eu percebi não isto não é uma não foi assim uma ideia que caiu do céu ele tudo o que fez foi para chegar a este ponto e fazer o tempo reencontrado e foi isso que aconteceu e o tempo reencontrado acabou por ser para mim uma obra que eu gosto imenso mas foi um desafio absolutamente louco em França fazer o tempo reencontrado passado isso continuámos a fazer alguns entretanto ele começou a fazer filmes com uma ata de produtores que ele queria era fazer uma ata de filmes eu deixei-o avançar ajudava-o cada vez que ele tinha um problema ajudava-o isso tudo mas deixei-o um pouco tranquilo e um dia eu tinha lido o Camilo Castelo Branco isto tem tudo a ver tudo se liga quer dizer o Camilo veio do Manel de Oliveira na minha ligação com o Manel de Oliveira o Manel é o Camiliano puro eu já tinha lido o Camilo antes dele mas há duas grandes tradições literárias em Portugal que é aquela ligada ao Camilo Castelo Branco e aquela ligada mais ao um pouco como o Estandale e o Balzac em França quer dizer e o Manel sempre foi muito Camiliano acabou por adaptar agora há pouco tempo uma coisa do Eça mas sempre foi muito Camiliano e portanto todo o universo do Camilo sempre foi muito presente com esta colaboração com o Manel de Oliveira e eu tinha lido há muitos anos os Mistérios de Lisboa e achava aquilo uma coisa extraordinária um folhetinho que aquilo era como uma espécie de uma telenovela e os Mistérios de Lisboa foram escritos para um jornal portanto o Camilo para ganhar dinheiro tinha que escrever um capítulo por semana não sei se era por dia isso não sei exatamente e portanto aquilo tinha que ter aquelas reviravoltas permanentes no fim de cada capítulo portanto e de repente mas o meu problema número um era aquilo não existia mais língua nenhuma que português ninguém tinha traduzido infelizmente o Camilo não é conhecido quer dizer o Amor de Produção foi traduzido graças ao Manoel de Oliveira pelo Jacques Parti e agora os Mistérios foram traduzidos graças ao filme que eu produzi mas quer dizer toda a obra do Camilo é praticamente desconhecida contrariamente ao do Fernando Pessoa do Eça de Queiroz e de muitos outros portanto eu precisava de um roteirista português que eu não ia traduzir mil páginas para depois fazer um roteirista também quer dizer maluco mas não tanto não é e durante 30 ou 40 anos eu fui amigo de alguém que escrevia roteiros mas nunca de uma certa maneira levei a sério porquê? por causa dos risadores aqueles filmes eram falhados e só quando eu comecei a falar a sério com ele é que eu percebi que ele tinha uma espécie de um trauma de ter sido sempre como ele diz atraiçoado pelos risadores que era o Carlos Saboga e de repente eu lembro mas espera aí mas eu tenho aqui alguém que pode fazer uma adaptação disto alguém que pode ser o meu Gil de Torrão para alguma coisa e entretanto falo com o Raul e digo-lhe eu sabia que o Raul tinha um fascínio pelos folhetinhos pelo Eugéncio pelas novelas que já tinha feito uma espécie de novelas no Chile e que o sonho dele era voltar a fazer uma coisa dessas e então e ele conhecia os mistérios de Lisboa e disse-me ao Paulo para os mistérios já avança e então o Carlos escreveu um argumento absolutamente extraordinário e eu decidi partir para a frente com o filme não tinha financiamento para inventei que era uma série que era um filme quer dizer sei lá o que é que eu inventei sei que tal era a minha certeza que dali podia sair alguma coisa de extraordinário que eu contratei equipe contratei tudo comecei a fazer o casting com o Raul nós falávamos sistematicamente ele dizia-me depois havia alguém que eu ocupava dos atores mas eu dizia é melhor este é melhor este é melhor aquilo e não sei o que fizemos praticamente o casting juntos o diretor de fotografia era para ser o Afonso Piato a certa altura eu inventei uma coopersão com o Brasil que não tinha nada com o Brasil e então porque havia o Afonso Piato que queria fazer o filme sabem quem é o Afonso Piato é um que já tinha feito um filme comigo também o Afonso estava doido para fazer o filme mas a dois meses da rodagem eu perco o diretor de fotografia porque o Afonso tem um contrato com a Globo e a Globo não o libertou e então fiquei sem diretor de fotografia fiquei sem co-produção fiquei sem nada mas entretanto já tinha arrasado outras coisas e fiz uma aposta numa pessoa que nunca tinha feito nenhuma longa metrase nenhuma quer dizer porque o Raul só me dizia assim ó Paulo tu é que sabes quer dizer sabes o que é que eu quero sabes o que é que eu gosto olha eu gostava do Aranovich mas Aranovich tem 90 anos portanto quer dizer é difícil ele aguentar um filme deste eu disse epá com o Aranovich nunca mais achamos daqui era ele que tinha feito o Tempo Reencontrado e fui buscar alguém que eu só tinha visto uma corta-metragem dele mas é daquelas pronto é daquelas apostas e loucas mas mostrei-lhe o Tempo Reencontrado e disse olha mostrei-lhe os filmes todos do Ruiz e disse tu tens que fazer uma coisa como o Tempo Reencontrado mas não me peças o que Aranovich me vinha a pedir porque eu não tenho mais para isso tens de nos inventar o Ruiz queria alguém que conhecesse bem o digital porque tinha que ser feito foi o André Sankowski que é neste momento pronto a partir daí a carreira dele começou isso tudo mas o Raul a mesma coisa o primeiro dia de filmagens fez as duas cenas mais complicadas para perceber se tinha diretor de fotografia e para ter equipe nas mãos foram quem viu os dois bailes foram feitos nos dois primeiros dias de rodagem dizia-me ele assim ó Paulo tu sabes como é que é então ia lá dizia as coisas ia para o café falar comigo isto corre bem olha temos a equipe no papo como ele diz porque eles vão ficar todos admirados com o que a gente consegue fazer sendo o primeiro dia de rodagem normalmente é o contrário portanto as cenas mais importantes foram as duas primeiras as mais não eram mais importantes as mais complicadas da misão séria que é diferente as mais virtuosas pode ser aquilo que era em que se testava aquilo era de tal maneira complicado que eu tive que ver o material dez vezes para acreditar que em termos de foco não havia falhaço nenhum porque não acreditava que o primeiro assistente conseguisse fazer aquilo percebeu dizia não não é possível há aqui qualquer coisa de desfoque de certeza absoluto percebeu ia ver é preciso achar e por acaso não nunca vi mais restos nenhumas mas vi aquelas só para ter a certeza que aquilo estava certo e o Raul mas 15 dias antes vem-me dizer Paulo eu estou com um cancro terminal como é que fazemos acho que tenho que não sei se posso ser operado eles dizem que não sei quanto tempo duro e disse ao Raul estamos a trabalhar há 5, 6 meses tu é que sabes se achares que não ah mas os seguros é pá os seguros eu tomo nas tintas para os seguros nunca ganho mais mas quer dizer e as duas uma se quiseres eu para mim é um filme que eu dou tudo portanto vou até onde for se parar no meio para eu não tinha os financiamentos todos não sabia se chegávamos ao fim por um lado e ele não sabia se chegava ao fim pelo lado da saúde e o filme tem esta este lado quase que tem que e de repente ele é operado a certa altura no meio para fazer uma espécie de um aperto porque a única hipótese que havia era cortar um bocado do fígado a certa altura ele acaba a rodagem ele pensa que não chega ao fim portanto nós fazemos um plano de trabalho que a parte francesa seria eliminada se não chegasse ao fim acaba a rodagem uma semana depois é operado e entra em coma terminal portanto ele entretanto ia montando e ia nos dizendo a mim e a Valéria como é que queria as coisas as chances dele sobreviver eram um 2% e eu estou com a Valéria decidimos continuar a montar o filme de qualquer maneira ele sobrevive eu só dizia a Valéria olha das duas uma ou é a memória dele ou ele dá-nos um tiro se sobreviver somos nós que morremos porque somos nós que somos mortos porque assassinámos o coiso ele felizmente sobrevive é um milagre ainda está connosco em São Sebastião está aí ainda começa a preparar outro filme dele ainda assistiu ao sucesso absolutamente extraordinário quando viu o filme fiquei absolutamente quando viu o material quando viu o filme quando de repente olho para o filme fiquei e digo isto é talvez das obras mais extraordinárias a que eu me associei e ainda assista ao êxito do filme e morro 6 meses depois mas pronto e o filme depois mas é daqueles filmes que é uma eu lembro-me de ter mostrado a gente acabou em fevereiro e eu mesmo assim em abril mostrei ao Festival de Cano uma versão um bocado mista entre as duas e o Thierry Fremont não vê o Comitéc vê e depois quando vê vê que realmente isto era uma obra maestra como se diz não é? tenta que o filme possa entrar ainda porque já estava tudo anunciado e é o Gil Jacob que lhe diz não, não a seleção está feita não entra mais nada e o filme não vai a cano e eu escrevi ao Gil Jacob você já me recusou algumas obras-primas a Francisca o Valabrão a Cativa as Quatro Noites de Hava é mais uma o Menocel é mais uma então people o problema é seu não é meu tal era a certeza que eu tinha que o filme se ia impor depois recusa a competição em Veneza porque queriam-me dar o último dia eu disse não me passa um filme quatro horas e meia por dias no último dia e construo portanto a exibição internacional do filme de outra maneira porque eu tinha a certeza que o filme se ia impor e o filme neste momento é talvez uma referência em muitos países continua a estrear nos países em todo o mundo em todo o mundo os DVDs há edições em todo o mundo é coisa e é e pronto é uma obra e a versão cinema ou não fui a certa altura às duas da manhã num jantar qualquer que eu tive aquela aquela iluminação que eu fudei para a Valéria mas eu já sei qual é que é a versão de cinema é tirar aquilo porque ele ele tinha-nos a certa altura falado nisso mas nós estava no nosso inconsciente depois ele disse mas o Raul tinha-nos dito isso estás a ver é isso de certeza e daí a versão de quatro horas e meia aquela de seis horas mas se não viram eu gostaria que vissem que realmente é uma obra excepcional e se não tiverem acho que na Amazônia conseguem comprar o DVD de sério vamos passar para o público então um pouquinho tem muita gente querendo fazer perguntas o nosso tempo está correndo aqui vamos passar para as perguntas de vocês tem microfone para o público então aí eu defini o número de perguntas na verdade é assim a gente teria que entregar o auditório às 19 horas ou seja daqui a 17 minutos então vou pedir para as perguntas serem bem objetivas e a gente vai ter que cumprir esse horário das 19 horas vocês me perdoem estamos a 24 não estamos a 25 e mais são isso vamos lá então eu gostaria de saber como que que é o trabalho hoje e qual a sua recepção para os novos diretores roteiristas se há ainda essa essa abertura de colocar um anúncio no jornal fazer o que aconteceu acontecer no no almoço e realizar até o até o jantar porque hoje eu vejo os produtores muito burocratizados muito interessados no no rendimento depois tá e só para complementar ligar com essa pergunta qual a sua dificuldade ou a crítica que o senhor faz essa dificuldade de se fazer uma coprodução com o Brasil vamos lá ver eu tive sempre a preocupação de fazer muitas primeiras obras e acompanhar cineastas a partir da primeira obra é lógico que os encontros são muito casuais e por não há regras quer dizer sequer que lhe diga eu recebo projetos todos os dias e não posso olhar sequer para eles há muitos de certeza de grandes projetos e grandes filmes que que me escapam mas pronto não não também não eu tenho há uma capacidade limite como se diz mas sou extremamente curioso mas muitas vezes basta uma conversa basta uma alguém me falar do cinema de uma maneira mais que um guião para mim o que é mais importante é perceber qual é a relação das pessoas que têm com o cinema os jovens cineastas que têm com o cinema como é que como é que são a em relação à própria quer dizer a história cinematográfica o tipo de risco que eles querem ver se há alguma coisa de novo que há alguma coisa não sei o que pronto mas depois escapa-me é lógico e há muita gente que eu não consigo que de certeza que um dia dirão olha até eu tentei falar com o Paulo Branco ou tentei vê-lo e ele nem sequer me recebeu não me ouviu coisa e isso tudo e pronto olha e falhou pronto há um por exemplo mas eu por acaso até nem gosto muito da obra dele que é o Carlos Regadas por exemplo não é? que acho que andou atrás de mim há algum tempo e que não consegui felizmente ele conseguiu fazer o Rapão e pronto e abriu a via dele ainda bem isto não há quer dizer isto é um percurso individual portanto não é um percurso que possa ser regra para ninguém eu não tenho leitores de guiões eu não acredito em ninguém em ler guiões não acredito quer dizer tenho pessoas próximas que têm uma uma se quiser uma relação com o cinema e que às vezes me assinalam as coisas o Charu nas Bartas foi um pouco assim ele tinha feito um só filme e houve um cineasta português que me disse olha vi um filme de um tipo absolutamente genial lituano tens que comprar para Portugal é isso que era o primeiro filme dele que era o Corridor olha lá como é que ele se chamava por acaso seis meses depois eu estou em Berlim e há um grande crítico italiano chamado Adriana Apra que vem ter comigo e que me diz pá estou aqui com um cineasta e tal lituano que gostava imenso e tal que tu o encontrasses para fazer um filme e não sei o que e assim pá oh Adriano tu és maluco já estou a fazer isto isto e aquilo agora ainda queres que eu veja um cineasta lituano agora quer dizer como é que eu consigo fazer agora vou para a Lituânia e eu ai tal eu disse não mas aquele ele quer fazer um bocadinho e depois ele diz ai o Charu nas Bartas e eu disse o quem como é que ele se chama Charu nas Bartas e aquilo houve um decliclock o quê como é que esta casa tão até foi o João Canis que me tinha chamado a atenção e de repente tem aqui o Charu nas Bartas foi logo estive com ele depois o Fiovance foi o filme da Sibéria para mim é o filme mais mais conseguido dele e fiz o Fiovance portanto às vezes são os pequenos acasos que acontecem em França é um pouco diferente em França há realmente uma um poder de observação grande porque as pessoas quer dizer há realmente eu vejo muitos em estas jovens franceses e há muitos que ou me são indicados ou porque eu sinto uma força muito particular neles mas muito há pessoas que são capazes de tudo para conseguir fazer um filme e no meio dessas há algumas que me interessam agora ainda há pouco tempo encontrei alguém que não vi filme nenhum dela só fez um uma pequena média metragem mas de repente ao ter esse encontro com ela e ela até ficou admirada porque eu senti que ali havia alguém que já me tinha encontrado há dois anos mas numa altura que eu disse agora nem penso que não posso olhar para projeto nenhum só quero ver se amanhã sobrevivo em questões profissionais portanto não posso pegar nenhum porque posso ficar aqui com um problema você pode estar aqui comigo e não conseguir fazer o filme e e ela veio ver e disse-me olha lembra-se há dois anos estive contigo e não sei o que eu não me lembrava digo ah sim está bem tal e tal e ela mandou-me e de repente manda-me 20 páginas que é uma adaptação de um livro um resumo na adaptação e diz-me o problema é que os direitos vão caducar e ali um portão que gostinha e sexta à noite disse-me até segunda-feira esse portão tem que saber se tu te interessa ou não para ele renovar os direitos senão perde-se tudo e na segunda de manhã eu disse-te assim vamos para a frente porque lia 20 páginas e disse-me e tinha encontrado e assim encontrei mais alguém novo com que me deteste trabalhar agora isto é muito limitado vamos lá ver quer dizer eu fiz a loucura de fazer 17 filmes num ano ou 18 filmes mas quer dizer entre os que eu conheço isso tudo portanto o espaço que eu tenho é pouco portanto é a mesma coisa com a opressão que o Brasil sim senhor mas quer dizer eu não posso estar em todo o lado quer dizer a certa altura doendo já quando foi eu no Canadá a certa altura fui lá três vezes não estive lá o tempo todo não é quer dizer estive lá em toda a parte quando percebi que o Cronenberg quer dizer não precisava de mim lá para nada quer dizer eu podia estar lá armado em produtores eu é que sou o produtor a receber o Pattinson não sei o que não sei o que estive lá três vezes depois ocupei-me do filme a seguir e pronto e percebi também como é que ele filmava que isso foi o que teve imensa piada nisso foi ver como ele dirigia os atores foi absolutamente extraordinário ver como ele como eu evoluía os atores com ele e tínhamos os dois uma espécie de coisa olhávamos um para o outro quando aquilo estava certo e de repente se ia ao lado e ele já não vai já não vai já não vai fazer outra esta está boa estava portanto é essa mas isso é a minha experiência do Manoel Oliveira e do Ruiz e destes grandes realizadores é que quando se está com eles aprende-se também a ver aprende-se a ver que isso é que é importante uma pessoa está sempre a aprender a ver e a coisa assim e quando se está com esses enormes e geniais realizadores nós aprendemos e com o Kron isso foi fascinante porque eu vi ele com o Pattinson os primeiros dias em que ele era obrigado a repetir muita vez as cenas e vim a falar com ele 15 dias depois praticamente o próprio Pattinson já percebia quando é que se tinha que repetir porque já percebia que não tinha chegado onde o Kronomi queria e no final o último plano do filme foi filmado uma vez e eu viro-me estava para cá estava lá a minha mulher e disse assim ele não vai repetir isto está bom ele não repetiu portanto e ver este trabalho percebe é impressionante percebe e o que eu gosto é agora está numa rodagem se eu tenho nada que fazer isso é uma chetice eu sou um perigo na rodagem quando estou numa rodagem faço tudo não sou diretor de fotografia por acaso mas quase faço isso tudo quero intervir em tudo porque se não chateio-me pois há filmes onde é necessário no Vale Abraão tive que estar muito presente muito porque questões e coisas não tive que estar do princípio ao fim menos no Senegal menos no Senegal o Nono quando o Manel vai para o Senegal eu tenho um pavor das agulhas e disso tudo e das coisas então não fui arranjei um pretexto tinha um filme em Veneza e tinha mas não fui para o Senegal por causa com o pavor que eu tinha de ter que levar quer dizer não ter que levar as vacinas essas coisas todas ui quer dizer assim então eles foram para Casa Mãos lá para o fim do mundo que foi uma loucura quer dizer aqui eram 40 tipos portugueses que eram amigos meus queriam ir à força para lá quer dizer e foram jipes com preia tanques em França pintados para irem para lá depois numa zona onde havia guerrilha porque na Casa Mãos havia com pistolas quer dizer com metralhadoras portuguesas que tinham que ir para lá o Manel até queria na altura rações de guerra portuguesas tiveram que ir a certa altura esqueceram-se da bandeira teve que ir a bandeira a correr etc etc chegam lá só ouvia 4 semanas de rodagem chegam lá os atores todos apanham para o ludismo então eu encolho esse telefone eu passei um festival de Nesa tudo doente para o ludismo e eu disse ai meu Deus bom os outros os segurantes divertiram-se à grande e à francesa agora para durante 15 dias não se filmou e eu falava para o Manel de Oliveira dizia o Manel com 80 e tal anos falava para o Manel o Manel e tal tenha cuidado e dizia não eles quando estiverem bom eu filmo tudo e filmou tudo nos 15 dias que faltou tudo não tiveram lá um dia a mais e dizia-me assim ó Manel e o politismo como é que o Manel faz? ah não há problema nenhum não há problema nenhum não comia quase não é? e dizia idiota tomo muito água tónica ai toma assim ah tenho que pôr o gin não pode ser que lá já está era assim que ele ele ao telefone ele tem imensa piada Manel ele tem imenso humor quer dizer é uma pessoa com imenso humor e é impressionante era assim e aguentou os atores arrastavam-se todos aquilo estava tudo não sei o que e ele andava lá tomara os seus gin tónicos quer dizer não sei o que expirou pelos atores e filmou tudo o que devia ter feito em 4 semanas filmou em 15 dias vai ser mal pois é isto quando se trabalha com pessoas assim também é fácil é fácil é fácil portanto é pronto deixa eu só dar mas em relação ao Brasil só para responder eu não conheço muito bem a situação das produções no Brasil agora uma coprodução para mim é sempre complicada eu quando coproduzo normalmente como se costuma dizer é um branco e branco uma produção branco e branco quer dizer eu a França eu o coiso porque é difícil eu sou uma pessoa como é que quem é que disse eu tenho um projeto a certa altura e a certa altura há alguém que também queria ser produtor e assim e diziam assim ah mas isto vai ser fácil vamos coproducir juntos isso vai ser facilíssimo há um único problema que é o meu caráter não é mais nada porque eu decido tudo sem dar contas nenhuma aos outros percebe portanto é isso para um outro porque para uma coprodução não é fácil percebe quer dizer mas eu faço isso sistematicamente não dou quer dizer sinto e avanço e às vezes é complicado não é quer dizer é complicado portanto uma coprodução normalmente são sempre para projetos em que sou eu que inicio sou eu que avanço e sou isso tudo agora se um produtor brasileiro vem ter comigo para um projeto e isso tudo pá tem aqui um sócio que não é muito fácil não posso dizer quer dizer porque portanto é é um pouco isso e com o Beto nós temos uma uma relação muito boa eu tenho imensa confiança com o Beto sim eu conheço-me bem e portanto já o conheço já sei quer dizer que estamos na mesma direção na mesma linha que é a mesma coisa mas quer dizer há muito poucos produtores quer dizer eu apanharam um susto eu agora fiz um filme que era o já agora acabei de rodar e está-se a acabar um filme com o John Malkovich que era um um projeto partido do musical que ele andou aí no mundo inteiro não sei se chegou a vir ao Brasil que era as memórias do Casanova e em que tem uma parte histórica num castelo e por outro lado tem também nós no projeto no filme que ele é que me pediu se me interessava eu fazer o filme ou não e eu quando vi o musical achei que aquilo dava um filme tem uma parte de ópera muito importante que se passa na atualidade que é no fundo o Malkovich que é o Casanova está vem alguém uma senhora para tentar perceber o que é que ele está a escrever nas memórias e tentar escrever o que é que ele escreve sobre ela e não sei o que mais que é uma antiga amante dele que ele não reconhece e ao lerem as memórias depois aquilo é ilustrado por cenas áreas do Mozart com o Da Ponta atuais ensinadas atuais que contam mais ou menos a história e o Casanova foi muito amigo do Da Ponta e conheceram-se isso tudo agora e para isso tivemos os maiores atores os maiores cantores do mundo o Jonas Kaufman na Proasca quem conhece a ópera sabe que são o Jonas Kaufman é assim a estrela das estrelas é assim o Pavarotti ao lado já é o Pavarotti atual mas ainda mais mediático porque os tempos são mais mediáticos percebe é assim uma coisa isso tudo agora gerir os timings disso é muito difícil desses e tínhamos a orquestra de Viena pronto e eu queria filmar em Portugal e conseguiu São Carlos a crise também tem essas vantagens o Coteatro durante dois meses não tinha nada para fazer e portanto a gente conseguiu filmar lá e a certa altura o realizador era austríaco e a atriz era alemã e então os austríacos fui eu que propus o produtor austríaco à partida apesar daquilo ele ser austríaco fui eu que era alguém que já tinha trabalhado comigo e o produtor alemão era o produtor um grande produtor que fez por exemplo o Claude Atlas dos irmãos Wachowski e fez o filme e faz os filmes do Anaca portanto é um produtor super consagrado e eles apanharam sustos de morte quer dizer a gente estava reunidos eu queria fazer o filme e eu dizia-lhes eu consigo fazer isto na realidade com dois milhões de euros e eles diziam mas isso é impossível faz-me um orçamento não tenho tempo para fazer orçamento com dois milhões e não tenho nunca fiz e eles dizem e disse-me o austríaco eu consigo arranjar 800 mil euros ou 700 mil ou 800 não o filme era dois milhões e 200 eu consigo arranjar 800 e dizia o alemão está bem então eu vou eu consigo 300 mil porque acho que lá a atriz é casada com um gajo super rico e que estava disposta a pôr o dinheiro pronto um milhão e cem e onde é que está o teu dinheiro não tenho e filmamos quando filmamos no dia tantos de junho e como é que é esse e como é que tu arranjas o dinheiro não sei eu garanto-vos que faço o filme vocês têm isso não me chateiem eu faço o filme e garanto que faço agora isto para um austríaco para um alemão não faz ideia é o que foi e depois só diziam mas eu para ter o dinheiro do austríaco para a austríaco preciso do contrato do ICA do contrato da televisão e não sei quem etc está bem eu mantos mas como é que fazes olha queres contratos eu inventos não te preocupes e foi tudo inventado tudo não havia um único contrato verdadeiro ah mas o meu contrato diz olha o contrato nem quer saber dele não o leio e então o produtor austríaco queria vir à força disse não pôs cá aos pés porque ela vai reclamar isto tudo ele veio uma vez e disse deixa-me só ir uma vez está bem uma vez é lógico que ela foi logo ter com ele porque eu o tratava muito mal tinha insultado a maquiadora alemã tinha expulso a maquiadora alemã tinha não sei o que é isso tudo pá eu mandei dois berros o gajo desapareceu fora daqui e nunca mais apareceu na rodagem digo assim tu desapareces daqui ocupas-te depois da pós-produção que eu não me meto nisso mas até lá sou eu que mando e depois era a filha do risador que queria vir eu disse não nada aquilo era assim aquilo parecia sei lá o que mas eu consegui levar o filme até o fim e só assim é que o filme se fez e nesta altura eles estão todos eu sou um Deus para eles que ninguém acreditava que o filme se acabasse e eu também não me meti na pós-produção digo assim agora é vocês eu só digo se acho que tem tempo a mais ou menos e consigo mandar algumas coisas o Stefanar está todo contente com o filme que é o tal portor alemão está tudo contente e o filme está feito agora é muito difícil trabalhar assim com alguém quer dizer e sobretudo os tipos estavam por 800 mil euros que se o filme não acabasse eles tinham que devolver as coisas portanto está a perceber ao mesmo tempo há aquela questão de confiança muito grande que tem que existir e o único que dizia a dizer era o de Jones o palácio se arrascar não se preocupe mas foi de tal maneira que o próprio realizador todos os dias eu dizia que ou fazia como eu dizia ou então parava-lhe a rodagem porque queria mandar trazer isto e trazer eu disse não, não está aqui combinado é isto e o filme não precisa de mais nada é assim eu dizia não sei o que e ele andava apavorado porque julgava mesmo que eu iria parar a rodagem eu só dizia eu não tenho um testão cada dia que corre eu estou a perder dinheiro portanto cada dia que passa é mais dinheiro que eu estou a pôr portanto quer dizer o que não era bem verdade isto é um jogo entre produtor e realizador porque quem tem como sabe quem tem o poder no fundo é o realizador nós temos também mas quer dizer isto é um jogo permanente não é? alguns é à força outros é de outra maneira e o filme é fabuloso eu estou muito contente e espero que estejam cá em qualquer coisa e estamos todos muito amigos e muito contentes mas quer dizer mas é para perceber mas é para perceber que não é fácil percebe e eu também há vezes quando ponho e digo assim epá se estivesse do outro lado quer dizer já te teria dado um tiro neste caso portanto é para perceberem que não há muitos que maturem não é como se costuma dizer graças a isso o Beto atura mas não há meus amigos eu sou o produtor executivo esse filme foi é uma produção do Iná é o segundo filme que ele fez em Portugal eu organizei a produção toda fiz tudo mas não sou o produtor não sou o produtor porque aquilo era na altura em que o Ruiz trabalhava com o Iná que foi a hipótese do quadro roubado foi a vocação suspendida e foi as três coroas do marinheiro as três coroas do marinheiro e está lá a minha família toda os meus filhos aparecem lá com dois anos como coisa e isso tudo mas foi uma coisa que ele fez para a televisão com o Sacha Aviani e foi antes de eu ter começado a trabalhar com ele depois a partir do dia que eu peguei nele e fizemos todos meus amigos a dinâmica não foi exatamente como eu tinha planejado mas eu acho que valeu a pena esse encontro lembrar que esse evento é uma realização do Centro Cultural Banco do Brasil e do Ministério da Cultura com produção da Associação do Audiovisual agradecer pela enésima vez a gentileza do Paulo Branco compartilhar essas histórias conosco aqui agradecer o Pedro Maciel e o Beto Tibirissá e pedir uma salva de palmas para o senhor muito bom é isso aí Paulo Branco aplausos 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 do Ministério da Cultura Obrigado.